Bónus Track Quando tudo era nada, era nada, era o princípio Ele era o princípio da noite e sou luz Dijo o céu, é isso que está aqui Tierra, água, sacre, flores, tudo isso e também tempo E claramente digo que se foi ao mundo de homens E assim foi Caste Sim Hombre que te miras em as aguas para ver quem sou Mírame se queres verte porque imagem minha sou Já não existe Sim Hum 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 Como no es conmemoria Claramente digo que se foi o mundo do homem E se contaron Todas essas coisas É impossível 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 Legenda Adriana Zanotto